Fala galera, eu sou o Todd, trazendo mais um vídeo pra vocês aqui no Metalock, e hoje vamos pra jornada do trio do Ubers. Eu vou ser o Rei Barou Shoei, e chamei dois inscritos, um pra ser o Aiko e o outro o Lorenzo. E se você também quiser participar de um vídeo, já vai entrando no meu Discord e no grupo do Zap, e me siga no TikTok. Mas antes de começar o vídeo, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, e quem for fazer uma intro pra mim, eu agradeço. Eu tô no Predator, eu já liguei. King Da! Eu sou o Rei, porra. Ih rapaz, não, esse cara é do lado errado. Não, esse cara é lento. É lento, muito de boa. Ih, esse valeu uns 30 milhões esse impacto. Ah, tava de AIP. Ih, o cara... Bula, vai, vai Lorenzo, vai Lorenzo. Lorenzo botou... Ah, era Snake mesmo, safado, véi. Eu fiquei um tempão esperando o cara usar skill, pra ver se ele ia usar skill, né? O cara esperou até o último momento, que eu chutei. Aí ele usou. Não, e olha o chate. Entrei, entregando, mano. Quer ver o que faz o gripé? Dei na zagueira, mas dei a ponta. Lorenzo desistiu da zaga e foi pro ataque. Vai, faz o gol, faz o gol. Ah, vai. Esse daqui não é o barulho, chorei. Esse daqui é o babou, chorei. Tem uma diferença. Piu. Ele fez. Ele fez. Não, 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 não. Entreguei. Meu Deus, pô, essa daí vale uns 100 milhões. Como é que eu tomei esse gol, misericórdia? Aê, pô, orelha, king. Sou o rei, só mandar pro rei. Caralho. Ó o Aiko, ó o Aiko, ó o Aiko. Bem que ele já foi atacante no início. Boa. É o gol. É o gol do protagonista. É o gol do protagonista. E eu também. Não, o bicho. O bicho aqui. Aê, passou direto. Ficou na saudade, né? Eu costumava ser driblador no início. Ah. Eu costumava ser o bicho da zagueira hoje. Não, pera. Ele deixou a bola. Ele foi embora. Ele deixou a bola. Bora. Seja. Orelha. King. A bola não é minha companheira nem nada. É só uma servicérica pra me fazer brilhar. O campo. É eu que sou o rei. É, eu dirigi, né, mano? É, eu dirigi. Tá bom, nice, nice. Caralho, tem a cópia do barulho do outro time, hein? Aí o cara nasceu no jão da bola. É, da chupinha, da chupinha. Aí, finalmente, mais uma partida. Ah, defenderam o meu chute, um já. Não, todo começo de partida, eu faço isso. Deixa eu baixar meus gráficos aqui pro FPS no Indy Hall. Pô, se ele vai, sei lá, eu não vou deixar a bola aqui. Eu confio, hein? Se ele tocar, eu tiro. Se ele tocar, eu tiro. Não vai dar um pouquinho. Boa! Mande pro Babou, mande pro Babou. Ué, perdeu? Eu nem vi o cara usando o rio. E o cara tá de toche ruim, hein? Boa, boa. Ai, cu. Nossa, que passe. É eu? O doidão aí? Ha, ha, ha. Só fazer, só fazer. Só fazer! Oreuá! Kingda! Eu que sou o rei, meus amigos. Não tenho o que fazer. Esse cara, ele tá com que... O que vai, pô? Bando de perna de pau. Wild Card, ó. Nossa, passou de todo mundo. Passou reto do negócio. Mano, ninguém pegou essa... Essa bomba aí, pô. Esse barulho do chupi aí tá meio cagado, hein? Não, a bola veio vindo devagarzinho. Nossa, o cara passou o dash direto. Esse daí manja. Esse daí manja do... Do... Do metalor. Não, como é que eu tomei um gol pra uma de onda? Nossa! Ah, como é que você não pegou essa bola, véi? Que isso? Eu não quero nem entender. Eu tava girando pra um lado e pro outro. Eu só fiquei sem a posse da bola. Não entendo. Eu tô com alto dele ainda. Boa! Eu confio, eu confio em Lorenzo. Olha o Lorenzo virou um atacante mesmo, hein? Ou será que isso foi um passo? Era pra eu ser um atacante. Pelo menos já concorda com a história. Ei. Ó, toma esse chapéu lindo aí. Ah, vou meter o louco, foda-se. Não! Não! Pô, véi. Eu fui egoísta. Boa! Essa hitbox doida aí. Entendi nada. O cara tinha passado direto, mas contou. Mas isso aí, a jogueira foi nós. Essa hitbox está a seu favor. Não foi. Entra a bola! Bora lá, Kinga. A bola não é minha companheira nem nada. É só uma serva esférica pra me fazer brilhar. Em campo, é eu que sou rei, babu! Chorei. Já viu o que ele vai tentar? Cozé, Kinga. Ih, o cara manda dos carrinhos. Aí, peguei. Haha, adeus. Ah. Eu queria mostrar... Vai, Lionshot! Nossa! Hoje eu tô bagaçante. Você tá doido? Aparece no jogo da barra. Agora eu comecei a bagaçar os caras. Ih, passei direto. Ah, mas o meu foco não é esse zagueio não, né? Boa! Você devia estar lá na frente já nessas horas, ó. Eu tô indo. Porque ele já tocava lá pra frente. Desculpe. Eu vou... Eu vou parar de ir pra defesa. Até porque vocês são as defesas. Vocês me dão... Me dá... Me dá... Me dá cobertura. Chocolate. Chocolate. Puxa. 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 Eita, como é de gado, hein? Para, para, para mim, para mim. Ah, não. Não! Boa! Ué, ué, ficou com o cara. Não, foi eu. Foi. Que lindo passe. Nice. Por que que eu só nozeio, Flo? Ha, ha, ha. Chupe, carinha aleatório. Seus pernas de pau. Fiquem aos pés do rei. Com a carinha do Shigiri. É o Barul, versão Maid. Barul, barul. Deixa eu ver. O Miraisu. O cara do nada virou atacante. Pega essa bola aí, peguei. É, mano. O Aico costumava ser atacante, pô. Valeu. Nossa. Cara, o tanto de gol que eu tô fazendo. Agora sim eu encarnei o Barul em pessoa. Engraçado. O cara tem dois chutes com o Wild Card e ainda assim não vai. Ele não chuta os dois. Eu espero o outro carregar. Bora, bora, bora pegar esse... Esse Barul da Shopee. Eu errei o Carrico, o cara parado. Mas ainda bem que tá de counter. Tem um cara do time dele que só ficou pedindo um passo, mas não faz porra nenhuma. Ah. Não. Ah, mentira. É o que agora tá sendo mó fácil defender o chute da Zemo. Eu vi que é em pessoa. É, acabou o jogo já. Mas dá pra fazer mais. Mais. Ah, o cara tá tampando um gol. Nem é risco pra fazer não. Ele ia defender mesmo. O que importa é que ganhamos essa partida. Eu fiz cinco, cinco. Ret-trick não. Agora é o file-trick. Peraí. Meu Deus, mano. Isso é o barulho.